E aí galera, bom dia! Estamos aqui na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, hoje dia 15 de maio de 2015, são 9h42. Em 300 metros, na rotatória, pegue a primeira saída. A princípio estou na programação que eu fiz, que eu calculei 10 horas aqui no cliente. Estamos, então, chegando aí, né? A emboladinha aqui, mas... Não trevo. Mensagem recebida. Esse rastreamento que não dá no seu ciclo. Bom dia, galera! São 9h48 da manhã. Hoje é do dia 15 de maio de 2015. Estamos aqui na cidade de Passo Fundo. Próximo, né? Adjacências aí. Cidade fica lá no fundão. Aqui é periferia. E... Estamos chegando no cliente já. Conforme... Ó, que dó, coitadinho, ó. O amigo dele tá morto ali no assalto. Tá se mexendo ainda. E o outro tá latindo nele, coitadinho. E o outro tá latindo nele, coitadinho. Dá uma dó de ver esses cachorro assim, né? Viu? Viu que o amigo dele foi atropelado e ele tava lá tentando tirar o... O amiguinho dele no meio da pista. Filho de ação. Por isso que eu digo, gente. Anda devagar. Anda devagar, porra. Nessas áreas urbanas. Pra não matar os bichinhos. Tô cansado de falar isso. Vai devagar nessa área urbana. Coitadinho. Perdeu o amigo lá agora. Filho de ação. Beleza, galera. Tamo aqui na... Chegando já no cliente aí. Conforme eu havia previsto. Calculei 10 horas no cliente. E vamos chegar em cima da tampa aí. Estado Rio Grande do Sul. A próxima previsão é tentar descarregar até meio dia, né? Se não tiver ninguém lá e o cara mandar entrar logo. É coisa de uma hora... Tá vazio. É problema se tiver alguém lá. O cara não tiver lugar. Se tiver que arrumar lugar daí. Aí embanana tudo. Complexo Turístico Roselândia. Adoro aquele cachorrinho. Eu que tenho a minha cachorrinha lá. Minhas duas cachorrinhas lá. Nossa. A gente morre de dor. Por mais que tenha arrebentado o para-choque do carro. Do cara. De aprender a andar devagar. Nessa região onde tem os cachorros. Principalmente... Próxima... Periferia. Essas casinhas. Tem sempre os bichinhos de solto, né? Tá 20 graus. Tá esquentando. Tá clareando o dia já. Clareando o dia não, né? Tá esquentando o dia. Isso que eu quis dizer. Às vezes eu me atrapalho um pouco aí pessoal. Mas é... É que eu não faço edição de vídeo, né? Aí eu deixo editar ali. Aí eu erro a data. Erro o dia. Erro o caminho. Eu não ligo não. É... Vai ser editável. Porque ficar editando vídeo aí dá muito trabalho. Daí já viu, né? Na volta eu vou comprar uns pinhão, rapaz. Comprar uns pinhão pra... Pra comer em casa da semana com a velha. Pinhão, pra quem não conhece, quem não é do Sul. É um... É tipo uma castanha que ele dá nessas pinhas. É... Na Araucária, né? O nome mais científico. Araucária ali. A gente chama de pinheiro, né? A habilidade de pinheiro. Mas é... Joga no Google aí que vocês vão ver aí. O que que é Araucária, Pinheiro. Aí ele dá umas bacas assim. Tipo uma castanhinha. A gente faz aqui lá cozido. Cozinha na água quente. Tem gente que faz farofa. Faz nifo. Uma diversidade prática. Aqui na... Então galera. Chegamos aqui no cliente. Como previsto. Dez horas. É um lugar chato de entrar aqui. Um poste ali que ajuda. Mas vamos lá. A LS aqui é tranquilo. Tudo arrebentado aí. Só da peigagem. Pra não dar ângulo aqui. Pra subir aqui em cima. Pra ver se... Bem chato de entrar aqui. Galera. Já arrancou a cerca aí. Pra poder fazer a manobra. Que é muito ruim. Antes tinha que manobrar lá na rua. Tá? Que é ruim pra cá. Vim pra lá. E o guarda fica só olhando lá. Pra ver se não vai pegar em nada. Arrumar a entrada que é boa. Ninguém fica se preocupa. Esses carrinhos de roça aí. A primeira vez vinha ali. A cerca tava ali. Tive que fazer umas 3, 4 manobras no meio da rua ali. Pra poder... Entrar aí. Tô capaz de quebrar o material na porta do cliente. E da entrada aí. Tô colocando ali. Buraqueira. Tive que buraco. Tive que buraco. Fala galera. Até depois. Vou pegar a nota ali e ver qual que é o meu destino. Claro. Fala.